Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast É Agora ou Nunca, um podcast EDP sobre a sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre a biodiversidade, vamos falar sobre quais são os tipos de biodiversidade que existem, quais as principais ameaças à biodiversidade e o que é que este tema implica no nosso futuro. Como sempre, temos connosco dois especialistas para falar do tema. Hoje temos Pedro Beja, biólogo de formação pela Universidade de Lisboa, trabalha como investigador na área da biodiversidade há cerca de três décadas e atualmente, além de investigador principal, é diretor da CBIU, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, e detentor da Cátedra EDP em Biodiversidade. Temos também Vítor Batista, formado em Biologia pela Universidade do Porto, foi durante década e meia professor de Biologia e entre 2004 e 2007 foi diretor do Parque Natural do Douro Internacional. Em 2009 juntou-se à EDP, onde trabalha como especialista na área de biodiversidade da Direção de Sustentabilidade. Bem-vindos aos dois, obrigada. E se calhar vamos começar aqui por perceber como é que este tema tão importante da biodiversidade se enquadra nos ODSs e como é que faz-se parte de um plano de sustentabilidade maior. Bom, isso é uma pergunta que daria para o episódio todo. Mas a questão é que a biodiversidade é uma das componentes do funcionamento do planeta. Portanto, o planeta funciona e nós vivemos neste planeta porque existe a biodiversidade que o faz funcionar, de certa forma. Nós não somos uma espécie, como as outras, mas não vivemos isolados de tudo o que nos rodeia. E tudo o que nos rodeia, digamos, produz tudo aquilo que nós utilizamos, desde o oxigênio que respiramos, até aos alimentos que consumimos, até às matérias-primas vegetais, à lenha, à floresta, às madeiras. Portanto, tudo de uma forma ou de outra tem a ver com a biodiversidade, os ecossistemas. Depois poderei explicar um pouco melhor, ou falarmos um pouco melhor o que é a biodiversidade e como é que ela, as suas várias componentes. Mas aqui a questão é, para o desenvolvimento sustentável, para o bem-estar das pessoas, é importante também que a biodiversidade esteja a funcionar bem. Portanto, que as suas várias componentes estejam a funcionar bem para produzir água limpa, para produzir ar limpo, para produzir bens culturais, etc. Ficava por aqui, mas se calhar... Isto é interessante porque é um tema altamente complexo, não é? Portanto, estamos a falar de sinergias entre todo o ecossistema para permitir que tudo funcione. E se calhar ia perguntar quais é que são, então, as componentes de que estava a falar, da qual fazem parte a biodiversidade. Que tipos de biodiversidade encontramos? A biodiversidade é complexa, não é? E nós falamos em biodiversidade no contexto genético, no contexto de espécies, na riqueza de espécies, mas aqui eu acho que o foco poderá ser a riqueza de diversidade de ecossistemas, porque é no ecossistema que o homem, como parte integrante que é do ecossistema, também tem o seu sustento. Portanto, a sua própria existência, o seu bem-estar está lá e toda a economia está lá. Ou seja, na perspectiva de uma empresa que geram o bem-estar e geram todas as comodidades que nós temos para o nosso bem-estar e que fazem os nossos estilos de vida de hoje, está tudo a centro no ecossistema. Portanto, as empresas têm as suas dependências no ecossistema. Portanto, por isso, para as empresas, para a economia em geral, é muito importante também perceber quais são as dependências para também atuar e conhecer também os seus impactos para assim também ter uma postura mais sustentável e dar continuidade a este planeta que é o sustento da humanidade. E se estamos a falar sobre empresas e sobre o sustento, também temos de falar de ameaças à biodiversidade. Porque nós precisamos da biodiversidade e se ela está ameaçada, nós a título individual, empresarial, governamental, enquanto espécie humana, temos também a nossa sobrevivência aqui um bocadinho em causa. Quais é que são, neste momento, as principais ameaças que existem à biodiversidade? Outro tema. Não, é outro tema complexo. Não, mas é um tema muito interessante que eu acho que começaria com um número, que é nós, neste momento, somos cerca de 7.600 milhões de pessoas no planeta. Estamos a aproximar, bilhões de pessoas, peço desculpa. Estamos a aproximar-nos muito dos 8 bilhões. Prevê-se que por volta de 2050 sejamos 9,5 e talvez em 2100, porque a tendência está a diminuir, seremos 11 mil milhões de pessoas. Todas essas pessoas consomem recursos, umas consomem mais, outras consomem menos. Portanto, nos países ocidentais, ditos ricos, as pessoas consomem muitos recursos. Nos países ditos mais pobres, as pessoas consomem menos recursos, mas estão a aumentar rapidamente o seu consumo de recursos per capita. Portanto, digamos que as causas últimas de perca da biodiversidade têm a ver com estas duas questões. Por um lado, o aumento muito grande da população e, por outro, o aumento do consumo per capita. Portanto, não somos só mais, mas cada um de nós consome mais recursos. E, portanto, como consomem mais recursos, precisa de comer, precisa de se vestir, precisa de se calçar, precisa de todos os bens que nós consideramos essenciais, precisa da luz, precisa destes espaços. E, portanto, há, digamos, uma competição de espaço entre as nossas necessidades e as necessidades da biodiversidade. Portanto, por isso, digamos, as áreas agrícolas aumentam cada vez mais e com o aumento das áreas agrícolas, o aumento das áreas urbanas e depois, como também somos muitos, produzimos muitos resíduos, produzimos muitos poluentes. Portanto, anda tudo muito à volta da população humana e da forma como ela interage com o mundo natural, principalmente porque é muitíssimo grande. Portanto, como é muitíssimo grande, tudo o que ela faz, mesmo que uma pessoa faça só um bocadinho, 11 mil milhões ou 8 mil milhões de pessoas, quase como somos, têm esse grande impacto. Portanto, depois há, obviamente, detalhes que têm a ver com a conversão, a desflorestação, a poluição dos rios, a poluição do mar, a desertificação, as mudanças climáticas. Portanto, tudo isso são fatores mais próximos, mas que derivam desta grande, crescente população humana de crescimento exponencial. E seria possível, sim, a jeito de provocação, sermos 11 mil milhões e não termos um impacto negativo na biodiversidade? Eu acho que sermos 11 mil milhões, teremos sempre um impacto gigante na biodiversidade. Podemos tentar, portanto, digamos, o desafio destas próximas décadas é tentar encontrar soluções criativas no sentido de sermos muitos, vivermos razoavelmente, porque, digamos, nós não podemos pedir aos países africanos para viverem mal, porque... Sem energia para nós podermos ter um jato privado, não é? Portanto, digamos, há uma grande assimetria e, portanto, a grande dificuldade e o grande desafio é como é que nós encontramos soluções para as pessoas, apesar de tudo, viverem bem. Há uma tendência, digamos, para a população estar a diminuir o crescimento, digamos, o crescimento está a ser um pouco mais lento, mas, por exemplo, não é a África que se prevê que a população duplique nas próximas décadas e, portanto, tem que se encontrar soluções para produzir melhor com menos impactos, para produzir melhor energia com menos impacto. E, portanto, é isto. Mas com uma população tão grande vamos ter sempre muitos impactos, não há outra solução. Mas, claramente, tem que se encontrar soluções e há muitas soluções que vão tentando ser encontradas no sentido de diminuir esses impactos. Forçando aqui, pegando nisto que o Pedro acabou de dizer e que eu acho que é o cerne da questão, a superpopulação. Mas eu, portanto, a superpopulação que somos é o problema, mas mais que isso é o estilo de vida que essa superpopulação está a ter e está a assumir para o seu bem-estar. Portanto, e a forma diferenciada, porque há países que estão com muito impacto e há outros países que não têm um impacto tão grande. E o grande desafio da sustentabilidade é isso. É permitir que os países que estão em crescimento, porque eles precisam ter dignidade humana, os índices de dignidade humana, que se elevem, mas com baixos padrões de impacto. E aqueles países que têm um padrão de impacto elevadíssimo precisam descer, também não perdendo e descendo para níveis de dignidade humana. Portanto, é esta compatibilização entre a dignidade humana e o impacto que o planeta enfrenta e a humanidade enfrenta para sermos capazes de habitar num planeta, porque neste padrão precisamos de planeta em meio, em média, não é? Ou 1,7 neste momento. Mas há países que impactam excessivamente mais muitos planetas que precisam enquanto outros que... Certo, no fundo estamos a falar de um equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade, não é? Sim, entre desenvolvimento e o que é que é de sustentabilidade, não é? Porque a questão é... Biodiversidade, dizia, desculpa. No caso da biodiversidade, e por exemplo, é interessante ver que curiosamente a biodiversidade na Europa neste momento não está a declinar tanto como noutros países. Aliás, na Europa há um movimento que na língua inglesa se chama rewilding, porque há uma série de áreas que estão a renaturalizar, há grandes predadores que estão a voltar a aparecer, que teriam desaparecido há muitas décadas, e, portanto, obviamente que existem muitos impactos na Europa, mas também existe uma tendência para alguma renaturalização e para um mundo mais natural, digamos. Mas o que acontece é que isso está a acontecer principalmente porque estamos a intensificar a produção agrícola, não é? Portanto, conseguimos produzir mais em menos área e, portanto, as áreas marginais para a agricultura podemos abandoná-las e, portanto, estão a ser devolvidas à natureza, num certo sentido. E, por outro lado, estamos a exportar os impactos. Ou seja, o que acontece é que grande parte dos impactos que nós não temos estamos a desviá-los para o Brasil, ou estamos a desviá-los para o Sudeste Asiático, ou estamos a desviá-los para a Ásia, para diferentes países da Ásia. E, portanto, esta sustentabilidade tem que ser vista à escala global porque a Europa pode se tornar sustentável, num certo sentido, simplesmente exportando os impactos para outros lados, não é? Externalidades, como se chamam. Não é externalidades, é uma certa externalidade, porque não é poluição, mas, digamos, é uma exportação dos impactos porque temos tudo aquilo que causa verdadeiros impactos, como, por exemplo, a produção da carne no Brasil, etc., é movida para outros sítios. E, portanto, esta sustentabilidade tem que ser pensada a uma escala global. E, por exemplo, nós, neste momento, temos o Green Deal europeu, não é? Que é uma... com metas muito ambiciosas e que é muito bom que haja um continente inteiro que assuma uma apertura tão forte em relação ao ambiente e que tem componentes de climate change, de mudanças climáticas, mas também tem componentes de biodiversidade, ou, por exemplo, a estratégia europeia da biodiversidade para 2030, ou a estratégia do farm to fork, não é? Da melhoria da produção agrícola, que tem que ser feita de forma e clipe, que é muito boa, porque é uma tentativa de criar produtos agrícolas, etc., com menos impacto, mas que tem que ser vista porque, muitas vezes, os nossos impactos não estão aqui, os nossos impactos estão noutro sítio. Portanto, é isto que nós temos que equilibrar, conseguindo sustentabilidade aqui, mas... Não comprometendo. Não comprometendo nos outros países. Porque é lá que está, por exemplo, nestes países tropicais, onde está a maior biodiversidade e onde estão os maiores impactos neste momento, com as grandes áreas de desflorestação, etc. E onde há menos fiscalização, muitas vezes, e muita organização política? E onde há menos fiscalização e onde há fundamentalmente um crescimento demográfico gigante. Ou seja, países em África que estão, por exemplo, se nós no Sibiu temos muito trabalho em vários países africanos, nomeadamente em Angola. Em Angola, a população cresceu, desde o final da Guerra Civil até agora, de cerca de 11 milhões de pessoas para 33 milhões de pessoas. Portanto, há uma pressão sobre os recursos naturais que é muito difícil de conter e sem conhecimentos técnicos, muitas vezes, para fazer face a esses conhecimentos naturais. Estávamos a falar, antes de entrar aqui, a questão das lanhas. Provavelmente a maior razão para o aumento da floresta na Europa e em Portugal em particular é a eletrificação da economia. Porque as pessoas cozinhavam a lanha e em grande parte do planeta continuam a cozinhar a lanha. E parte da desflorestação, nomeadamente em zonas como o Sahel ou outras zonas, tem muito a ver com, simplesmente, as pessoas têm de comer três vezes por dia. E, portanto, queimam a lanha. E, portanto, sob esse ponto de vista, tentativas de diminuir esses impactos é, simplesmente, dar às pessoas capacidade para não terem que destruir os seus próprios recursos naturais. E, portanto, é, digamos, este equilíbrio que se tem que fazer. Por um lado, tentarmos criar soluções sustentáveis e também conseguir que, nestes países onde há crescimentos demográficos gigantescos, onde a pressão sobre os recursos naturais é gigantesca, haver também apoios no sentido de tentar encontrar soluções para diminuir essa pressão e para tentar que haja, digamos, mais inteligência. Inteligência no sentido... Não é inteligência, é mais eficiência na utilização dos recursos. É interessante porque, de facto, quando se fala em sustentabilidade, pensa-se global. Quando se fala em biodiversidade, tem que se pensar global porque os impactos que nós fazemos aqui resultam também de uma série de impactos que são gerados nos continentes à nossa volta. Nós somos um continente relativamente pequeno, comparando com o resto, em termos de população, então. Mas também estávamos a falar, antes de entrarmos, sobre a COP15, por exemplo, e sobre os esforços que têm vindo a ser feitos a nível internacional e à ação dos países que se juntam e que se comprometem, países com mais desenvolvimento, que se comprometem a ajudar os países que ainda não estão, mesmo no tipo de grau de... não lhe chamaria de desenvolvimento, mas dignidade humana, como lhe chamou há bocadinho. O que é que está a ser feito neste sentido a nível da ação internacional? O que é que podemos esperar da decisão política internacional? Portanto, eu acho que a decisão política e nas grandes diretrizes de políticas globais, portanto, esta relação da biodiversidade com as pessoas está presente, mas muitas vezes, portanto, a tomada de decisão é sempre posta em cima da mesa por aquele lado da balança que pesa mais, não é? Portanto, e a economia e a comercialização dos produtos pesam muito mais na tomada de decisão política. Portanto, a biodiversidade, enquanto ativo, que está na base de toda esta economia, nunca foi pensado como um ativo indesgotável. Portanto, e nunca foi olhado como as empresas, pela relação tão forte que as empresas têm com esse recurso. Portanto, sempre foi uma coisa muito segregada. Mas pegando naquilo que o Pedro disse, eu estou a terceirizar, estou a exportar impactos, tem a ver um bocado com estas políticas que se tomam e que depois a economia ajuda a incrementar e por isso é que neste momento acho que há uma grande viragem da expressão das empresas. Porque as empresas, podem elas não ter este impacto direto nos produtos e serviços que geram, mas os recursos que precisam para gerar aqueles produtos e serviços, olhando na cadeia de fornecimento, elas têm impactos a montante muito elevadíssimos. Portanto, e é esse percurso que tem que se fazer para ter um ecodesign nos produtos que eu gero e nos produtos que eu... e os serviços que eu concebo e forneço também. Portanto, este passaporte do meu produto ou do meu serviço é cada vez mais importante. Eu acho que a nível até do caminho, do impacto que tem na frustração como um grande impactante na perda de biodiversidade e até como um grande impactante no CO2, na questão do CO2. Portanto, é este caminho as empresas terem fazer este rastreamento dos seus produtos, das suas matérias-primas até à fonte da extração de recursos e depois ligar com outras coisas que é a economia circular. Cada vez eu gerar menos... Menos desperdício. Não existe recursos, não existe resíduos. Existem recursos. Existem recursos sempre. Portanto, e é esta capacidade que eu acho que as decisões políticas são muito importantes para depois também se aplicarem na prática, mas no fundo a economia, as empresas é que estão também como é o... e é onde é que vão ser feitas as grandes pressões também. Portanto, as empresas como agentes de mudança, não é? Numa fase inicial. Exatamente. E acho que pode ter a ver também com o facto... As empresas têm um produto que precisa de matéria-prima e começam a perceber que essa matéria-prima, essas fontes, não são inesgotáveis, não é? Que se não fizerem nada, daqui a 20 anos não há um ciclo de produção porque não há uma matéria-prima, não é? Portanto, acredita que as empresas possam ser aqui o agente, talvez, primário de mudança? As empresas têm um papel muito importante na solução do problema, porque não é só, porque é preciso decisões políticas, é preciso quem decida, mas realmente as empresas estão preocupadas. E é preciso agir? E é preciso agir, portanto. Mas a ação é muito por lá das empresas, portanto, a regulação estará sim num papel importante a nível das políticas, dos governos e das leis, mas as empresas realmente são os agentes modificadores, mas também são os agentes que podem mudar todos esses processos, e as grandes empresas muitas vezes não têm diretamente relacionadas com um impacto, mas elas são importantes na cadeia de fornecimento e influenciarem pela cadeia de fornecimento. Claro, claro. E se pensarmos aqui em gestos, estamos a falar, obviamente, do papel das empresas, do papel dos governos, se falarmos no papel dos indivíduos, dos cidadãos, o que é que podemos fazer todos, hoje, amanhã, daqui a um mês, que possa ajudar a melhorar estas perdas de biodiversidade, a mitigar ou ajudar aqui a recuperação da biodiversidade? Bom, cada um de nós tem muito pouca influência, porque, de facto, somos um em 8 mil milhões, mas que se formos os 8 mil milhões ou os 7 mil milhões e qualquer coisa a fazer, faz diferença. e a sua ação tem a ver não só com a sua própria ação individual, mas também com as empresas que escolhe ou com os governos que escolhe, porque isso faz uma diferença muitíssimo grande. Porque, como nós falámos, tudo isto é um problema complexo em que as coisas estão muito ligadas umas às outras. E, portanto, eu, antes de falar nas pessoas, falaria de qual é, não é a solução, porque isto não tem solução, num certo sentido. Isto há várias formas de melhorar. É ongoing. É ongoing. E, portanto, nós temos que conseguir produzir comida para, digamos, 11 mil milhões de pessoas em quantidade e qualidade suficiente e em segurança até ao final deste século. E temos que fazer isto com menor impacto. E o menor impacto tem, por um lado, a ver com a ocupação de espaços e, portanto, neste momento nós conseguimos produzir mais comida em menos espaço com duas alternativas. Ou aumentamos o espaço ou aumentamos a eficiência no espaço que temos. Certo. E, portanto, há, por um lado, esta... É necessário parar a expansão agrícola porque é, de longe, o maior problema que nós temos em termos de perca de biodiversidade porque, desde a Amazónia com a produção de carne, o cerrado brasileiro com a produção de soja e de produção de cana-de-açúcar, o sudeste asiático e não só com as questões do óleo de palma. Portanto, nós temos que conseguir ter um compromisso em que se para a desflorestação e se para a perca de habitados naturais porque já são muito poucos e, portanto, devia haver, num prazo curto, uma paragem. E, portanto, sobre esse ponto de vista o compromisso quer dos governos quer das empresas quer das pessoas devia ser no sentido de forçar que esse ponto pare. Porque, de facto, já é muito pouco estas, digamos, áreas mais ou menos virgens que é necessário preservar. E, depois, temos que conseguir que, no espaço que temos, aumentar a produção com menos impactos. E o aumentar a produção pode ser feita como até agora à custa de pesticidas e meseticidas fertilizantes, etc. E temos que passar para uma produção menos agressiva mas que não seja menos produtiva. Porque, de facto, se não conseguirmos produzir a mesma coisa, claro que depois também há os desperdícios, temos que desminuir os desperdícios, etc. Mas se não conseguimos produzir a mesma coisa vamos precisar de mais espaço. E, portanto, a verdade é que nós ainda não sabemos muito bem fazer isso. E, portanto, daí também, do ponto de vista das empresas, por um lado, há as pessoas a escolherem coisas que tenham menos impacto. E isso é importante porque cria mercado e cria, digamos, cria incentivos para as empresas e para os governos fazerem isso. E, depois, também é preciso inovação, é preciso pensar como é que isso se faz. É preciso pensar como é que se metem os mecanismos mais naturais em nosso favor, com os polinizadores, os controles naturais de pragas, a fertilidade mais natural do solo, com a agricultura regenerativa, etc., que é uma tentativa de conseguir os mesmos níveis de produção ou, eventualmente, melhores, com menos impacto. Portanto, sobre esse ponto de vista, o consumidor, a pessoa, tem muito impacto sobre aquilo que escolhe e sobre aquilo que utiliza. E, portanto, quer pressionando as empresas para que lhes forneçam bens que tenham menos impacto e não só o impacto local, mas o impacto em toda a cadeia de valor, que vai desde aquilo que fazem no sítio onde estão implantados, mas também onde é que vão buscar os seus produtos e de como é que eles são feitos, até aos governos, no sentido de criar incentivos e criar formas de fazer as coisas melhor. Depois, há outra questão absolutamente fundamental. Um dos principais problemas é o consumo de carne. Ou seja, eu consumo carne, portanto, estou perfeitamente à vontade para falar nisso, mas, digamos, há uma ineficiência muito grande na produção animal relativamente à produção vegetal e, portanto, em geral, devia haver uma tentativa de consumo, diminuição do consumo de carne, porque isto também permite que na mesma área se consiga alimentar mais gente com qualidade, para além das questões de saúde, para além das questões de bem-estar, etc. Mas, portanto, permite aumentar a forma como as pessoas têm acesso a bom alimento, alimento de qualidade, diminuindo. Portanto, sobre esse ponto de vista também há uma decisão individual, mas que cria, depois, mercados, cria eficiência em novos, em novos, em novos produtos, etc. Portanto, digamos, há uma série de decisões que as pessoas podem ter, desde as reciclagens, a diminuição dos desperdícios, a utilização de produtos com menos impacto, para além do seu envolvimento, eventualmente, em organizações, em projetos, etc. Mas, digamos, isso são os mais interessados. Mas, cada um de nós tem este grande poder enquanto consumidor, principalmente. É porque, enquanto consumidor, escolhe, e enquanto votante, já agora. Vota comercialmente e politicamente. Enquanto votante e enquanto comercial, porque isso faz com que as coisas se alterem, não é? Portanto, vê-se o que acontece no Brasil com vários governos e a forma como eles depois gerem as questões naturais. E manter-se informado, digamos. Às vezes, não é fácil manter-nos informados. É isso que eu ia perguntar. É porque eu acho que nós estamos a... A batalha central há de ser sempre a da informação, não é? Porque o consumidor informado escolhe melhor e vota melhor, lá está, com as suas decisões. Mas, muitas vezes, vemos... Lá está a desinformação. O que estava a dizer de comer carne e estar à vontade. O que se pede não é deixar de comer, é reduzir o consumo. É isso que nos diz a ciência, é reduzir para níveis de consumo sustentáveis. Não temos, de repente, de parar todo o consumo de carne no mundo. Sim, porque se... O que acontece é... Há uns gráficos muito giros que se vê que há um aumento do consumo de proteína animal per capita com o aumento do PIB per capita. ou seja... Há mais poder de compra. Há mais poder de compra e, portanto, até um símbolo de estatuto, não é? Porque, portanto, neste momento o que acontece é não... Digamos, o consumo de carne nos países mais ricos, digamos, está mais ou menos estabilizado ou talvez está já a diminuir um bocadinho em determinados setores, mas está a aumentar muito nos outros países, na China, em África, etc. E, portanto, aqui é muito difícil dizer não, não podem fazer o mesmo que nós fizemos. Portanto, por um lado tem que se tentar ligar isto à saúde e é também uma questão de saúde. Não se pode dizer que não comam porque senão vai acontecer uma catástrofe porque nós estamos a fazer a mesma coisa e é tentar, mais uma vez, encontrar soluções em que haja alternativas também nutricionais e interessantes e que permita porque no caso da biodiversidade a batalha pelo espaço, a competição pelo uso do espaço é muito grande porque ou tenho uma floresta ou tenho um campo agrícola, não posso ter as duas coisas. Há agrofloresta, não é? Há agrofloresta, exato. Há técnicas de agrofloresta. Exato, há muitas, mas isso às vezes é um assunto difícil, mas as coisas que são produzidas, há muitas produções com muito poucos impactos, mas são muito ineficientes. É isso, a rentabilidade é diminuída. Se todos comêssemos, portanto, as produções que são mais sustentáveis no sentido de impactos locais, de ser produção com menor impacto local, seriam totalmente insustentáveis à escala global. Certo. Porque ninguém, porque seriam precisos muitos planetas para produzir algo de forma tão sustentável, digamos. e, portanto, e às vezes a desinformação vai também por aí, porque há coisas que parecem fáceis, não é? Porque é que não fazemos a leira da senhora que fazia como fazia há 50 anos? E eu diria, não é possível, porque se a senhora que fiz, se nós tivéssemos toda a agricultura como a leira da senhora que fazia há 50 anos, metade da população humana morreria de fome. Certo. E, portanto, digamos que nós estamos numa altura em que há estes desafios em que as pessoas têm que perceber que, por um lado, agriculturas altamente intensivas são altamente insustentáveis e têm impactos muitíssimo grandes, mas coisas muito extensivas com impactos muito pequenos também podem ser altamente insustentáveis por causa das questões da escala. E, portanto, o que é preciso é para os governos, para as empresas, para as pessoas tentar encontrar soluções que passem por uma maior eficiência. E isto passa-se no consumo de comida, mas também na energia, não é? Como é que eu produzo energia de forma mais sustentável sem menos emissões de carbono? E estávamos também a falar... Conseguir dar energia a toda a gente. Conseguir dar energia a toda a gente. Estávamos a falar há bocadinho da questão, antes de entrarmos, da questão dos painéis solares. E a questão dos painéis solares é muito interessante porque nós temos tido em vários fóruns, tenho tido várias conversas com empresas na questão da diminuição da pegada carbónica, porque é outra coisa que não temos falado muito, mas, de facto, as mudanças climáticas é algo que também vai afetar imenso a biodiversidade e para as quais a biodiversidade também pode ajudar a contribuir para resolver. Mas quando nós consumimos menos, quando queimamos menos combustíveis fósseis, estamos a reduzir a pegada carbónica, mas estamos a produzir, a aumentar a pegada territorial, porque estamos a aumentar a área ou para barragens ou para... Para parques solares. Para parques eólicos ou para parques solares, etc. E, portanto, não podemos dizer estamos a reduzir a pegada carbónica, ficamos com o problema resolvido e pronto, temos de dizer que não, estamos a alterar para outro problema que eventualmente é melhor, que eventualmente é melhor, mas que não posso ignorar que também tem os seus impactos e, portanto, tem que ser gerido dessa mesma forma. Mas, curiosamente, nestas conversas, nos últimos anos, talvez, a maioria das empresas acha, pronto, eu deixo de ter pegada carbónica e tenho um problema resolvido. Certo. Pronto, mas... Só existe o carbono. Não, não é só existe o carbono, é de facto, é o problema, é aquilo que vem nos jornais, é a pressão que têm para resolver e ainda não pensaram no resto. Portanto, é um movimento que só agora que está a começar e nós sabemos, não é? Há grandes áreas que estão a ser planeadas de parques eólicos, já existe, mas de centrais fotovoltaicas que têm que ser bem instaladas porque não há planeamento, não há regras, não há nada. Neste momento, há uma... É aqui o papel das empresas, não é? É aqui o papel das empresas. É um grande desafio para as empresas, principalmente no setor energético, portanto, onde a IDP também se está a abraçar o desafio desta mudança, desta transição energética, não é? E o que Pedro está a dizer é precisamente aquilo, quer dizer, esta transição energética não resolveu... Não resolve tudo. Não resolve tudo. Portanto, ele resolve um problema, está muito assente na resolução de um problema que é o carbono, a taxa de carbono que temos na atmosfera. E que é importantíssimo e tem que fazer isso sobre ele. E temos que fazer este caminho, temos que o fazer. Certo. Mas, ao avançarmos noutra direção, temos que pensar que é tal competição pelo espaço, porque um kilowatt numa central convencional representava uma área mínima que agora, comparado a um kilowatt, irá precisar muito mais a área, portanto, pela expansão na eólica, na solar e também e na offshore. Portanto, a offshore também é um grande desafio, porque... E aí acho que temos pouco conhecimento, no meu entender, e é um grande desafio também para a ciência, para o conhecimento, porque as alterações climáticas, eu acho que as movimentações de espécies, não sei se estou errado, são muito mais momentâneas, portanto, acontecem muito mais facilmente e qualquer informação que nós, por exemplo, até a própria delimitação das áreas protegidas, podão deixar de estar atualizadas num curto espaço de tempo, porque elas podem já espécies e já podem estar em outro sítio. Portanto, isto é um grande desafio que vamos encontrar no offshore, por exemplo, em que a ciência e a própria, que é um papel muito importante que as empresas também podem ser contribuidoras de dados, de informação, à volta dos seus estudos, porque eles geram muito manancial de informação que pode ser utilizada, para também numa pronta e dão mais eficiente, mais oportuna. Quase em tempo real, não é? Em tempo real, conseguirmos ter opções de planeamento, opções de gestão na forma como alocamos os nossos investimentos, de forma a minimizar este impacto, mas são grandes desafios que acho que vêm aí, portanto, o mar e a ocupação de solo, competição pelo solo, quer seja para a agricultura, pela produção de energia sustentável, portanto, limpa, portanto, mas que não deixa de ter os seus impactos. Claro, falamos de limpa em carbono, não deixa de ter outros impactos. Ocupa território, Exato. Ocupa território. E há muitas soluções, eu estou, eu, aliás, há quatro dias tinha um relatório conjunto da equipa técnica e científica que acompanha os painéis das alterações climáticas e dos serviços do ecossistema e da biodiversidade e eles juntos chegaram a conclusões que este tema tem que ser trabalhado em conjunto. A luta pelas alterações climáticas e a conservação da biodiversidade e proteger a biodiversidade tem que ser trabalhados porque as soluções de um impactam negativamente o outro, não é? e eles potenciam-se portanto e as grandes conclusões é que é inevitável resolver o problema se não for de forma conjunta. Esta é que eu acho que é a grande mensagem que podemos retirar e acho que são os caminhos do futuro de aproximar depois a ciência na base disto tudo portanto tem que ser muito soluções baseadas na ciência e soluções baseadas na natureza que estão na base disto como parte substancial do problema. Ou seja, estarmos a resolver o problema do carbono e do controle das emissões de carbono sem gerar externalidades negativas chamamos-lhes assim para a biodiversidade sem gerar perda de biodiversidade falando assim. E se calhar esta pergunta não tem uma resposta eu sou completamente leiga nesta matéria mas se tivéssemos de pensar num método de produção de energia que tenha menos que afete menos a biodiversidade existe algum que já se saiba que é melhor dentro das renováveis ou todos têm as suas... Todos têm os seus queixos e depois depende de onde é que está colocada portanto tem a ver com o sítio que o tipo de hábitat portanto isto não é uma equação portanto eu acho que o mix será sempre uma solução diversificar isto pela riqueza a biodiversidade tem uma palavra na raiz que é portanto a diversidade eu acho que a diversidade quando fazemos gestão de risco os próprios negócios quando fazem gestão de risco diversificam os seus ativos a riqueza está na diversidade um portfogo estruturado não acho que a solução é mesmo na diversidade ok portanto eu penso que nem em termos não tenho fundamento científico para afirmar isto mas penso que na minha visão das coisas na gestão de risco e na gestão dos problemas que temos é precisamente apostar na diversidade na diversidade de soluções numa aproximação ao conhecimento como na base das opções que tomamos Ok Há bocadinho Pedro estava a falar da parte dos oceanos e de como o carbono afeta a biodiversidade aliás não falou dos oceanos mas falou de como as alterações climáticas também e o carbono afeta a biodiversidade e é um tema que ainda se ouve muito menos do que o tema do plástico por exemplo nos oceanos que é como é que o aumento de temperatura global põe em risco os nossos oceanos que são uma fonte de biodiversidade incrível e sem as quais não vivemos parece-me que é um tema que ainda não está muito explorado mas com essenciais já está não sei se para o grande público o que acontece é que há várias há variedíssimas questões e que estão muitas vezes relacionadas umas com as outras primeiro é a própria temperatura do oceano que está que está a aumentar e que faz com que ele alargue depois o que acontece com o oceano digamos é um dos principais sumidores de carbono porque o carbono dissolve-se na água mas quando o carbono se dissolve na água acidifica o oceano o oceano torna-se mais ácido e depois isso causa uma série de impactos em cadeia portanto por um lado as espécies digamos que estão a mudar de sítio como o Vítor estava a dizer portanto temos uma movimentação de espécies de espécies que estavam mais a sul que vêm mais para norte há uma série de fenómenos de circulação bom eu devo dizer que a minha especialidade no oceano e no mar é nula digamos que isto são questões gerais que conheço portanto há uma série de fenómenos de circulação de correntes de zonas da Puelling portanto há uma série de zonas por várias razões são mais ricas em nutrientes que mudam de sítio depois digamos talvez o mais digamos o fenómeno mais mais visível e mais mediático e mais espetacularmente terrível é a morte dos corais portanto os corais os recifes de corais são o equivalente às florestas tropicais dentro dentro da água são mais bonitos que florestas tropicais são de facto espetaculares as florestas tropicais uma pessoa dentro da floresta tropical não tem noção da grandiosidade não tem graça nenhuma vê uma árvore ou uma folha uma pessoa dentro da Amazónia ou de uma floresta que eu já tive a sorte de estar ou numa floresta do sudeste asiático a pessoa um biólogo então acha fantástico lá estar no meio mas aquilo não tem graça nenhuma de facto porque são árvores umas atrás das outras de cima vê-se melhor de cima vê-se muitíssimo melhor os recifes de corais não os recifes de corais são lindíssimos e o que acontece é que o aumento da temperatura acontece uma coisa que é ficam brancos ficam totalmente brancos porque em períodos de stress os corais têm uma têm uma uma associação de simbiótica entre o coral e ele próprio que é um animal e uma alga não é bem uma alga mas chamemos-lhe alga e eles em momentos de stress expulsam as algas e os momentos de stress podem ter a ver com questões de aumento de temperatura ou de acidificação e depois acabam por morrer portanto digamos que esse é talvez o aspecto mais visível e catastrófico num certo sentido das alterações climáticas no oceano bom e depois em terra há tudo há tudo o resto desde desde portanto os ecossistemas estão a ir para norte os que estão no alto das montanhas não têm para onde ir por isso simplesmente desaparecem pela montanha acima porque normalmente os com o aumento com as alterações climáticas os espécies e os ecossistemas ou se movem para norte ou se movem para cima certo quando já lá estão em cima não tem mais sítio para ir e portanto digamos que há alterações muito grandes há alterações em termos também da gestão da água que é outro é outro tema muito importante não sei se as pessoas têm noção mas os ecossistemas mais ameaçados e onde há mais perca de biodiversidade é nos ecossistemas de água doce são os rios são os lagos é onde é de longe onde neste momento há maior perca de biodiversidade por variedíssimas razões e que também são extremamente afetados pela diminuição da chuva por secarem etc e portanto digamos que é um efeito que a par da ocupação do sol digamos que terá maior impacto nos próximos anos certo e isto nós eu sei sempre aqui dos episódios ou quando estou a ouvir penso sempre caramba como é que chegámos a este ponto eu voltaria um pouco atrás porque nos reproduzimos que nem coelhos num certo sentido porque é verdade e num certo sentido nós nós fomos com a criatividade humana e com a inovação nós apesar de tudo conseguimos que as pessoas um crescimento populacional gigantesco e que as pessoas vivam cada vez melhor ou seja apesar do que vemos nos telejornais todos os dias em média há um aumento da qualidade de vida monumental há um livro muito interessante que foi publicado no final dos anos 70 que talvez conheçam que se chamava A Population Bomb do Paul Eldridge e da Anne Eldridge e que dizia que íamos todos morrer sim foi aí que se começou a falar sobre a população e do fenómeno falou-se sobre a população e com razão ainda bem porque de facto era esse um problema mas também se falou que portanto que havia necessidade de fazer controle de natalidade agressivo que se devia quase esterilizar as pessoas e que mesmo que se fizesse isso ia haver guerras horríveis por comida e nessa altura éramos 3 bilhões e qualquer coisa ou 3 bilhões e meio não queria dizer o número certo e de facto nós conseguimos através da inovação da intensificação da agricultura conseguimos passar por 8 bilhões quase alimentar toda a gente e apesar dos imensos problemas que existem as pessoas vivem melhor só que isso foi feito à conta de externalidades gigantes portanto nós poluímos os oceanos poluímos ocupámos espaço etc e portanto nós de certa forma ganhámos tempo porque conseguimos fazer com que a população aumentasse e que não houvesse o cenário catastrófico apocalíptico apocalíptico da population bomb mas quer dizer ganhámos tempo para resolver o problema e agora temos porque nós não podemos continuar a aumentar indefinidamente felizmente há aqui uma certa tendência para a população estabilizar para a população estabilizar e agora temos que fazer o percurso inverso que é como é que nós conseguimos criar condições para estas pessoas viverem com inovação com qualidade e com menos impacto sobre os recursos tentando que tentando que as que as coisas sejam sejam feitas de maneira diferente e há bocadinho por causa da história do que é que as pessoas podem fazer às vezes as soluções são simples e não são não é solução mais uma vez eu não acho que isto tenha soluções portanto isto é um é um problema complexo e portanto não tem uma solução as respostas as respostas a curto prazo vão havendo respostas a curto médio prazo e por exemplo há um problema que é o declínio dos polinizadores portanto há um há um problema generalizado que é as abelhas as borboletas os insetos em geral estão em declínio que pode ter a ver com várias razões desde desde as mudanças climáticas os pesticidas a destruição de hábitos etc e portanto isso é um problema digamos é uma das é uma das coisas que está na agenda da União Europeia etc e e as cidades são sítios ótimos para conseguir conservar polinizadores porque ao contrário das zonas agrícolas não têm a grande aplicação de pesticidas e portanto se nós gerirmos os jardins se gerirmos os canteiros de determinada forma consegue-se manter espaços naturais em áreas urbanas em que as pessoas convivem com a natureza amenizam climaticamente das cidades e grande parte da população humana já vive em cidades mas ainda vai viver mais em cidades e portanto a gestão das nossas cidades e a forma como como os canteiros ao nosso lado são geridos sejam refúgios de biodiversidade e de amenização climática e isso passa por exemplo para as pessoas pensarem que não é só a relva que é bonito as flores que atraem as flores que atraem o deixar gerir de forma diferente os canteiros que podem ser muito bonitos também porque ficam cheios de flores muito mais do que é mesmo os pratos floridos mesmo os pratos floridos portanto há várias formas de fazer isso que mantêm que mantêm a que mantêm a biodiversidade e portanto isso passa o quê? passa pelas pessoas terem perceção terem digamos imagens mentais do que é que é bonito e o que é que não é bonito o que é que é bom e o que é que não é bom e depois quando votam nos seus autarcas ou quando têm as suas associações promoverem isto portanto digamos isto é um problema global que funciona desde o nível das pessoas o nível das empresas o nível dos governos e depois as grandes organizações que têm que tentar gerir este problema complexo mais do que resolver porque resolver provavelmente não se resolve eu acho que sim que é uma questão de gestão é uma questão de tentar compatibilizar a nossa portanto a sustentabilidade não é uma coisa natural a sustentabilidade é uma estratégia de sobrevivência da população humana o homem teve necessidade de criar estes conceitos de sustentabilidade porque não é uma coisa da natureza porque viu que isto tem um desequilíbrio não é? exatamente porque o homem o homem em termos de espécie humana é muito recente o homem é muito recente ele nunca passou por nenhuma extinção em massa e corre o risco dizem os estudos mais recentes de fazer a sua própria extinção que nós estamos num antropoceno que é aquele que teve-se que criar esta era aqui específica pelo grande impacto de modificação do planeta causada pela atividade humana que é uma espécie do ecossistema portanto ele emancipou-se da natureza nunca se afastou da natureza para as soluções que encontrava para aumentar a sua esperança de vida porque a esperança de vida também foi um problema de aumentar a superpolação não é só reproduzir como coelhos mas foi o facto também a esperança de vida duplicou vivemos mais tempo somos mais ocupamos mais espaço vivemos melhor mas se formos pensar as soluções estão sempre na natureza ou seja por isso é que a natureza a biodiversidade é o seguro de vida da própria humanidade e continuidade da humanidade portanto e voltando o homem nunca passou por nenhuma extinção em massa está numa plena ou já entrar numa sexta extinção em massa e isto é grave porque é da espécie que está mais afastada mas com as soluções na natureza e com menos probabilidade se calhar de sobreviver portanto isto é uma questão de uma coisa que podemos ter certa é que a vida no planeta não vai acabar exato agora nós podemos não ser parte dessa continuidade da vida até porque a nossa sorte foi desaparecer os dinossauros há 65 milhões de anos porque se não tivessem desaparecido não teria surgido outra espécie dominante e se calhar nós poderemos correr o risco de dar espaço a outra espécie que possa vir a ser dominante eu acho que eu disse aí uma frase se me permitir eu vou fechar com essa frase que é a natureza é o seguro de vida da humanidade e é isto que nos temos de recordar todos os dias e pensar que é agora ou nunca somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo é agora ou nunca um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável acompanhe o podcast é agora ou nunca no Spotify ou em edp.com